O Brasil é um feriado na quinta-feira, em alguns países se celebra no domingo, mas no mundo inteiro nós fazemos esta celebração, marcando publicamente a nossa fé no corpo e no sangue de Jesus presente na Eucaristia. Bom, padre, a gente sabe que o fiel católico é de costume, quase todas as festividades que acontecem, se celebrar com uma procissão. Qual é o intuito de uma procissão, o fiel católico fazer esse ato de caminhar? A procissão tem sempre um duplo significado, é o povo de Deus que caminha, como o povo de Deus caminhou pelo deserto adentro durante 40 anos, em busca de melhores condições, em busca da terra prometida, mas é também o povo de Deus que caminha neste mundo em busca do céu, em busca da eternidade. Então, uma procissão religiosa sempre vai ter estes dois significados, o significado da terra, onde nós alimentamos a nossa fé nas procissões, onde nós manifestamos publicamente a fé e fazemos memória do povo de Deus que caminhou pelo deserto, e também o significado que vai aprofundando a espiritualidade, o significado daquele povo que é peregrino nesta terra, está aqui, mas sabe que é cidadão do céu. Bom, padre, como que foi a participação dos fiéis aqui no município de Alto Garças neste Corpus Christi? O povo de Alto Garças é um povo extremamente religioso, e a participação foi muito boa. Os fiéis compareceram, vieram, a missa estava cheia de gente, a procissão estava também cheia de gente, e isto é a fé do nosso povo. O Brasil é um povo eminentemente religioso, que eleva seus olhos aos céus e agradece, e isto é uma forma de gratidão, agradecer a Deus por este milagre de Jesus que caminha com o seu povo. E qual que é a mensagem que o padre Marcelo deixa para os nossos telespectadores nesta data importante de Corpus Christi? Celebrar Corpus Christi é nos lembrar que nós, na mesa da Eucaristia, somos irmãos. Então que nós possamos abrir o nosso coração à palavra de Deus, que nos convida a não sermos indiferentes às necessidades do nosso irmão. No evangelho de hoje, Jesus dizia, dai vós mesmos de comer, não mande comprar, não mande se virar, mas seja aquele que estenda a mão. Então esta é a mensagem junto com o evangelho, que nós possamos ser aqueles que estendamos as nossas mãos para os nossos irmãos necessitados, para aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Sempre uma alegria para nós cristãos, cristãos católicos, celebrarmos uma data solene como a de hoje, depois de um itinerário que a gente faz na liturgia do tempo pascal. No último domingo celebramos a festa solenidade de Santíssima Trindade e hoje então segue a solenidade de Corpus Christi. Essa solenidade marca a vida da igreja, porque é uma forma do povo de Deus expressar publicamente a fé na Santa Eucaristia. A Eucaristia é conservada nas nossas igrejas e é levada aos doentes e esse é o dia que a igreja nos propõe fazermos também uma procissão com o Santíssimo Sacramento, onde o povo manifesta sua fé, seu amor a Jesus presente na Sagrada Eucaristia. E os tapetes é algo de muito tradicional em todas as ruas do nosso país, do mundo inteiro. Os tapetes como uma forma de manifestar então esse amor a Eucaristia, as pessoas se envolvem, as pessoas participam, as pastorais constroem esses tapetes usando sempre símbolos referentes às pastorais, mas direcionados também a temas eucarísticos que nos remetem, nos lembram, a fé, a devoção, o amor que a gente tem a Jesus presente na Eucaristia. E a Eucaristia é o coração da igreja, o alimento é a força de toda a vida do cristão batizado.